Manipulação no Brasileirão de 2023. Isso é o que acredita o CEO da Good Game, empresa que vai cuidar de relatórios sobre a arbitragem do campeonato carioca. De acordo com ele, baseado em suas ferramentas e tecnologia, a empresa que já monitorou diversas partidas de competições ao redor do mundo, tá 99% convencida de que alguns jogos do Brasileirão foram manipulados. É pessoal, eu sempre desconfiei, mas ninguém me deu atenção quando eu falei, né? Tá vendo? O Real Madrid tinha que ser rebaixado e o Corinthians campeão.